Aí, tô na correria, mas parei pra pensar Hoje é o dia de mandar ver e tatuar Não é de tatu, o clima é brabo Ed é o mestre, o rei do traço Tu chega com a ideia, meio na doideira Ele puxa no traço, faz a bagaceira Cada linha ali é pura arte O sonho vira realidade e tudo faz parte Não é de tatu, o papo é reto Agulha roda, o desenho é direto Na pele o sonho vira sensação Aqui o esquema é pura expressão Não importa se é pequeno ou grandão Aqui no estúdio tu tem voz e razão No braço, na perna, no peito, sei lá A história vai com você, onde você estiver Ed manja, já tá ligado Ele capta a visão, já tá desenrolado Pega a ideia e faz acontecer Não é de tatu, é onde tu vai ter Não é de tatu, o papo é reto Agulha roda, o desenho é direto Na pele o sonho vira sensação Aqui o esquema é pura expressão Cada risco, cada tácio é tua cara Aqui o bagulho é sinistra, a vibe te espara Tu entra sonhando, sai realizado O desenho na pele é teu legado Não é de tatu, não é de tatu, não é de tatu